E aí pessoal, como é que vai vocês? Tudo bem? Olha, hoje eu vou fazer um conteúdo que há muito tempo eu estava querendo fazer Essas ameococas aqui, ó, já estavam apertadas ali, eu tirei aqui, ó, rasguei E agora eu vou fazer mudas dela das terceiras Olha quantas mudas a gente tem aqui, ó, ela era pequenininha, cresceu E aí também vou lhe ensinar também, através de uma amiga minha que eu conheci, que é a Marilene Vou lhe ensinar como fazer, ó, da folha, certo? Fica aí que você vai gostar bastante, deixa aquele like, certo? Me segue aí, deixa aquele like já, porque o YouTube vai entender que você gostou do vídeo E aí ele vai mandar para muito mais gente, tá ok? Então hoje nós vamos aprender a fazer a muda, tanto aqui da torceira, quanto também da folha Mas você vai aprender com a Marilene, que é uma inscrita aqui do canal, ó, gente finíssima No final eu vou deixar aí, para você seguir ela lá no Kawai, tá bom? Na descrição aqui eu vou colocar lá para você seguir ela Então, fica com o vídeo aí E aí dona Marilene, quanto tempo fica aí? Como é que a senhora faz? Seis meses, eu ponho aqui na terra, aí ela está verdinha Como ela começou a amarelar aqui, é que ela já está com o bubuzinho embaixo Pronto Aí, aqui a gente, vem esse de cá Tira o bubuzinho, pessoal, dá uma olhadinha Aqui é o bubuzinho? O pessoal dá uma olhadinha Ó pessoal, você que não sabe plantar, tá querendo saber Morreu, morreu, pensa que está morto Sim, aí primeiro essa aqui, a senhora plantou e morre, né? É, morre, aqui ó, quer ver? Aqui ó Aí, mas o bubuzinho está aí, ó O bubuzinho está aqui Daqui é que vai sair esse pezinho aqui, ó Aí no caso, você que está com dúvida aí Que vai pegar esse bubuzinho aqui, ó Vai achar que morreu aqui, ó E não morreu Não morreu, aí você não tira e não joga fora De jeito nenhum O que acontece? Desse jeito aqui, vai ficar assim, ó Vai E olha, eu vou mostrar esse outro Está verdinho, ó Mas aqui, ó Está vendo? Aqui ele vai morrer É a voz da experiência falando aí, galera, ó Eu tenho que plantar tudo de novo Aqui a dona Marilene, ela tem um canal no Kawai Fala pra gente aí qual é o seu canal Meu canal no Kawai é Marilene Dias É 7, 8, 1 Marilene Dias 7, 8, 1 Segue aí, pessoal, ó Ela é uma comédia lá no Kawai, viu? Se você chegar lá, você vai aprender muita coisa Se vai, viu? Então, pessoal, você viu aí Assistiu aí Marilene Então, quando você faz da folha É justamente aquilo ali, ó Se a folha morrer, não jogue fora, certo? Filma aqui, pai, a folha aqui, ó Se a folha morrer, não jogue fora a folha Porque ela morreu, aí você viu ali Então, ela vai criar aquela batatinha ali Aqueles bubuzinhos, certo? E dali vai começar a sair a raiz E vai ficando igual essa aqui, ó Ó pra você ver Aqui agora, ó Eu vou fazer várias delas, ó Então, fazer muda Com a folha é daquele jeito Que Marilene ensinou pra você, certo? E da terceira aqui, ó Eu vou arrancando as terceiras, ó Era uma pequenininha Já tem outra mudinha saindo aqui, ó Tá vendo? Ó Aí agora você vai entender, ó Aqui, ó Ó, ela vai criando, ó Ó mais outra aqui, uma batatinha, olha Tá vendo? Então, por que, Fábio, isso? Pra quem não sabe, né? Pra quem já me acompanha aqui no canal já sabe Que as amiocuca, ela tem essas batatas Por quê? Porque dentro dela Ela vai ter água Por isso que você não pode molhar muito Se você molhar muito, ela vai morrer Vai acontecer isso aqui, ó Por que aconteceu isso aqui? Porque eu deixei aqui fora E aí aconteceu que choveu muito E ficou desse jeito, ó Já tava ficando desse jeito Então, eu vou tirar Colocar nesse vaso E em outros vasos aqui que eu já separei E aqui, ó Já ganhei mais uma pequenininha Que certamente Vai ficar bem grande aqui Então, isso você vai propagando Então, fazer mudas, diz a amiocuca Pela folha é muito fácil Daquele jeito ali Seis meses Ó Ela já vai crescendo Então, morreu a folha Como a Madeleine falou Não jogue fora Vai ficar a batatinha Que vai sair, ó Aqui, ó As raízes, certo? Depois ela vai chegar na fase adulta Que vai se propagando bastante, ó Pra você ver Ó como é que a raiz já está, ó A diferença, certo? E aí você Chegou nessa fase adulta Igual a minha aqui, ó Você já tem que tirar, ó Arrancar tudo, ó Deixa eu colocar essa daqui, ó Você arrancando, ó Pela torceira, ó Então, você vai fazer Várias e várias Mudas, ó Vamos tirar essa daqui, ó Aqui, ó É uma muda Deixa eu cortar aqui, cadê? Aqui, ó Aqui você já pode fazer assim, ó Pronto Essa parte aqui Eu vou arrancar ela, certo? Eu vou arrancar ela, ó Aqui já não serve mais Tá bom? E aí, pra replantar Como é que você faz? Você vai ter que dar uma lavada Você lava ela aqui, ó E aí você elimina Elimina A maioria das raízes Então você vai Deixa eu botar aqui pra você ver Você vai eliminando, ó Por que Fábio tem que fazer isso? Porque você eliminando Você vai forçar Que ela dê mais E mais É... Mudas Certo? Então você vai Fazer Forçar ela Pra brotar mais mudas ainda Tá ok? Então, ó Esse foi o vídeo Você vai pegar E vai fazer Ou da folha a muda Ou você vai fazer também Se você tem grande Da torceira, certo? Lavou Tirou Lavou Tem que lavar Por quê? Vou lhe ensinar Por que tem que lavar Só pra terminar o vídeo Você tem que lavar Porque talvez Ela pode estar com Coçonilha Com pulgão Então você tem que Lavar Esterilizar Pega uma água Sanitária Coloca na água Mistura E dá uma lavada Nela Justamente Pra ir matando Todas as bactérias E logo depois Você pode plantar Em uma terra Tá ok? Então, ó Forte abraço Deixe seu like aí E vai plantar Suas ameocuca Que eu tenho certeza Que você gosta muito Dessa planta Valeu galera Um abraço Tchau